E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2024, vídeo rápido, só pra gente comentar sobre a previsão aí dos destaques da semana, caixa na quinta-feira, box aí dos POTW. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega, deixa no like, quem não for inscrito ainda puder se inscrever, fortalece no like, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp, só pra membros e apoiadores, quem quiser participar, só virar membro aqui do canal e mandar o WhatsApp nos comentários que a gente já adiciona lá no grupo. Tem um botãozinho no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir, você pode virar membro patrocinador aqui do canal e qualquer coisa pode procurar o link do grupo na aba comunidade também. Lá na aba comunidade do canal tem uma postagem com o link e essa postagem só aparece pra quem já é membro do canal. Pois bem galera, vamos falar aqui sobre os possíveis destaques da semana, lembrando que é uma previsão, o pessoal tá acertando uma porcentagem muito boa, mas não é certeza que vai vir essa galera toda, né? Aí por isso que a gente já deixa claro que é uma previsão. Mohamed Salah do Liverpool, mais uma vez aí uma cartinha do Mohamed Salah, muito boa a gameplay, principalmente pra quem tá montando o time ainda, vamos supor, na semana passada veio o CR7 e o Mbappé. A gente inclusive acertou aí na previsão também. Aí vamos supor que algum jogador novato tenha tirado o Mbappé, aí nessa caixa agora vai realmente vem o Salah, a pessoa tira o Salah também. Aí tipo assim, o cara que é novato já tem o Mohamed Salah e o Mbappé na frente, já ajuda demais no ataque, já ajuda demais na montagem do elenco e fica com cartas excelentes na frente, né? Mesmo com, entre aspas, pouco tempo de jogo. O Mohamed Salah aparentemente vai vir de PTD e com o overall 96, aí no plano de jogo ele deve pegar o overall 99 mais ou menos. O Anthony Griezmann, centroavante aí do Atlético de Madrid, também com o overall 96, no plano de jogo deve pegar 99. Gameplay do Griezmann é muito boa. Numa última caixa que teve dos Legends que tinha o Eto'o e tal, tinha os Legends da Liga Espanhola, se não me engano eu tirei aquele Griezmann especial daquela caixa. Aí logo logo eu vou tentar trazer gameplay com ele, provavelmente a partir de quinta-feira ele vai estar avaliação A, né? Quando os jogadores estão na previsão aqui da boxe é porque fizeram boas partidas, provavelmente ele vai estar avaliação A. Aí a partir de quinta-feira eu tento trazer um vídeo aqui, evoluir naquela cartinha, né? Uma cartinha especial do Griezmann que veio junto com os Legends da Liga Espanhola naquela caixa que eu tirei o Eto'o, o Samuel Eto'. Galera, o Kivá, eu não vou falar o nome dele todo, daqui a pouco acontece alguma coisa aqui. O Kivá vai vir aí de ponta esquerda, jogador aí do Napoli, overall base 95 no plano de jogo e ele pega overall 98. Aceleração boa, velocidade boa, drible e controle de bola muito bons. Na vida real ele joga muito mais do que a cartinha dele do EFootball, mas a gameplay dele no EFootball também é interessante, não é de todo ruim não. Meio atacante aí do Manchester United, o Bruno Fernandes, quem joga mais tempo já ganhou uma cartinha showtime aí do Bruno Fernandes gratuitamente. Pra quem ainda não tem, a gameplay dele é interessante, não tem muita velocidade de aceleração, mas a questão dele de controle de bola, passe alto, passe rasteiro, tem uma gameplay interessante principalmente pra armar o jogo. Douglas Luiz, meio campo aí brasileiro, da Premier League, eu gostaria muito de tirar essa cartinha, mano. Douglas Luiz já veio pra TW outras vezes, eu já tentei tirar a cartinha dele, e se não me engano eu só tenho carta dele por GPs. Eu acho que eu não cheguei a conseguir tirar nenhuma cartinha dele especial não. Gameplay dele muito boa, e na época que ele jogava no Vasco, eu escalava ele muito no Cartola. Gameplay dele muito boa, rouba muita bola, dá bons passos também, e de vez em quando deixa seu golzinho, né? Chute, chute fora da área, ou então alguma jogada de escanteio, alguma coisa assim. Gameplay do Douglas Luiz bem interessante, e na vida real também eu gosto do futebol dele. O Carlos Solé, lateral direita aí do PSG, vai vir com o Veral Base 93. O Douglas Luiz vai vir com o Veral Base 94, no plano de jogo deve pegar 97. Bruno Fernandes também, e o Carlos Solé, né, vai vir em 93, deve pegar 96. Lateral direita aí do PSG, interessante pra quem tá montando time do PSG, pra quem tá montando time aí da Liga Francesa, um lateral direito razoável. O Goretzka, volante aí do, vai vir cartinha de volante, né, do Baís de Munique. Cartinha muito boa do Goretzka, controle de bola, drible, contato físico, desarme, cartinha muito versátil, ajuda tanto no ataque quanto na defesa, e o contato físico dele é muito alto. Gameplay interessantíssima do Goretzka, quem tirar aí, nunca tiver jogado com ele, né, quem tirar o Goretzka, vale a pena pelo menos testar. O Golovin, jogador aí do Monaco, vai vir de, acho que MLE, essa cartinha dele vai vir de MLE, o Veral 92. Se não me engano, na época do PES 2020, PES 2021, tinha uma cartinha de destaque do Golovin, era centroavante na época, e metia gol demais, mano. Gameplay dele é interessantíssima, vamos ver aí se ele realmente vai aparecer na caixa, e a gente confere as habilidades dele na quinta-feira aí, quando a atualização sair. O Frimpong vai vir aí de MLD, cartinha interessante do Frimpong, jogador aí do Baia Leverkusen, muito rápido, né, velocidade e aceleração muito altas, e a gameplay do Frimpong é muito boa, principalmente pelos laços do campo. Eu não sou muito fã de utilizar MLD, PTD, MLE, PTE, mas pra quem gosta de utilizar, ou sabe utilizar, gameplay do Frimpong é muito boa, principalmente porque a velocidade e aceleração dele são muito altas. Goleiro aí, Dmitrievski, com overal 92, no plano de jogo deve pegar 95. O Goretzka, 93, no plano de jogo deve pegar 96. Golovin, 92, deve pegar 95 no plano de jogo. Frimpong, 92, deve pegar 95 no plano de jogo. O de Dmitrievski, o goleiro, vai vir aí com overal 92. Só que nessa etapa do campeonato, né, eu imagino que todo mundo já tem alguns goleiros aí. Aí quem acaba tirando o Dmitrievski, geralmente não vai curtir não. Eu sempre recomendo, galera, se vocês tirarem algum goleiro 5 estrelas aí no POTW, eu sempre recomendo pelo menos testar, na semana que o cara tá avaliação A, porque às vezes tem uma gameplay bugadinha. E pra finalizar a caixa, mas não menos importante, centroavante aí o Murphy, com overal 91, provavelmente no plano de jogo pega overal 94. Dessa caixa, galera, eu acho interessante o Goresca, o Kivá e o Douglas Luiz, pro meu caso aqui. Agora, no geral, eu acho interessante esses três, mais o Bruno Fernandes, o Golovinho, o Frimpong, o Griezmann e o Mohamed Salah. Se a caixa vier desse jeito, tá bem interessante, mano, porque, tipo assim, não tem nenhum Mbappé, não tem nenhum Haaland, não tem nenhum Cristiano Ronaldo, mas tem vários jogadores interessantes na caixa que podem ajudar aí no time de quem tá montando ou então quem joga aí há mais um tempinho. E no meu elenco, caso eu tirasse algum desses que eu comentei com vocês, Goresca, Kivá ou Douglas Luiz, dá pra gente, pelo menos, testar a gameplay. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, deixe nos comentários aí quem que vocês acharam interessantes aí dessa caixa. Caso vocês fossem fazer três giros mais o grátis, quais jogadores aí vocês gostariam de tirar, caso a caixa venha desse jeito, né? Lembrando que é uma previsão. Pode ser que se concretize, pode ser que não, e geralmente o pessoal tá acertando uma porcentagem interessante. Galera, eu vou ficando por aqui. Quem puder fortalece no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Abração, até a próxima. Fáu! zoalsu! Hold me close til I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chased are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on